Este canal tem parceria com o canal RDO Gameplay, Phoenix Game e Gaspar Youtube. Todos os links na descrição. Se vocês quiserem acompanhar os parceiros do canal, os canais que são parceiros do canal 5 estão todos aí na descrição. As redes sociais estão todas aí na descrição. E deixa eu falar um pouquinho aqui das skills do Lucian por alto. A passiva dele é cada habilidade que você usa, QWAR, depois da conjuração dela você dá 2 auto-ataque. O Q dele dá um disparo de luz. Dentro desse range aqui, quem tiver na direção do disparo de luz vai tomar o dano. O W dele joga um... deixa eu ver como posso chamar isso aí. Ele dá um tiro, uma forma de estrela mais ou menos, só que causa dano mágico. O E dele dá um dash pra frente, ou pra trás, lógico. E o ultimate dele é o expurgo, ele solta diversos tiros numa direção aqui como vocês podem ver o range. Só que ele é escalável por ataque speed. Quanto mais ataque speed, mais tiros vai sair. Consequentemente, mais rápido vai ser. Vamos começar aqui com o nosso Q. Então imagina jogar contra uma Jinx. Isso aí. Relish marotinho. Acho que eu cancelei um auto-ataque ali, sei lá. Fui olhar meu FPS, de vez em quando estou dando uma caída. Não estou entendendo. Tem uma LB Queen lá. Vamos lá. Vamos lá com uma Jana aqui. Opa! Perdi. De boinha. Mais cuidado com esses stunzinhos do bardo. Se a gente pegar level 2 primeiro, a gente tem que ir pra cima. Aí, ó. Acho que ele não tinha escudo pra me dar. Deve ter usado nele ali. Mas tá de boa. Conseguimos tirar a vida dos dois. Agora ele me deu escudo. Sempre que você pegar level 2 na frente do seu inimigo, você vai pra cima. Porque... Ainda mais de Lucian que você vai ter mais skills pra usar nele. Então... Você vai dar muito mais dano nele. Do que ele pode te dar. Não fui ali porque eu queria pegar aquela catapulta. Abre o meu W de level 3. Pra eu poder destacar mais o meu... Meu alto ataque 2 vezes. Mas acho que o que a gente vai focar é o... Nossa, perdi. É o quê? Vamos lá de boa. Na frente dela do farm. Você pode usar o CQ pra tentar pokear assim. Eu vou tentar fazer aqui. Pra vocês verem. Perdi ali. Aí, ó. Pegou nela, tá vendo? Não, bom. Gastar no curar. Podia flechar ali e dar o quê? Mas aí... Essas porrinhas do barda aí ia curar ela. Ia acabar me... Me ferrando. Ah, acabei perdendo os dois. Tentei adiantar um farm ali pra pegar o outro. Acabei perdendo os dois. Nossa. Alagada ali. Senhor. Todo mundo merece o seu. Nossa, deu os dois hits. Não peguei. Continuar batendo um pouco nessa torre. Aproveitar que eles tão bem safe. O bardo tá usando bastante coro ali atrás. Tá ficando sem mana. Deixar os minions virem. Acho que eles foram base, então é bom a gente... Ah, não. Tão ali. Não ia avançar a lane. Maioreslamo. Eu chamo Uma. Nossa. Tô perdendo muito Farm. Tô na frente, mas tô perdendo Farm, demais. Nossa. O bardo foi lá. Aqui. já era pegar isso eu consegui sair vivo então tá ótimo o bardo vai perder um pouco de experiência aqui nossa eu acho que não saiu a passiva depois do meu W porque ela flechou tinha pouco minion, dava pra gente daivar ali, ela tankando mas ficou meio perigoso será que eu matava? não sei, acho que ela não tem que curar não nossa, pode perder farm assim né Fyber, vou voltar aqui base, estão bem na frente então tá tranquilo ainda vamos começar com a nossa gpc pra gente fazer, deixa eu ver, vou voltar com a bota é, voltar com a bota, fazer aqui o colhedor deixa eu ver, como é que tá o jogo é blank, eco tá ganhando também tá tranquilo nice quase quase o bardo tá lá, se a jana viesse aqui a gente matar ela se eu pegar a ceza aqui eu posso tentar matar ela se ela vacilar, lógico não, deu bom lá não o bardo tá vindo ainda, dá pra eu dar um dano nela eu acho ela não tá dando mole, então vai ficar bem safe, sabe que tá fraca ela botou de picareta então se a jana tivesse aqui eu tinha ido mais pra cima dele era perigoso, toma um stun ali e dá ruim pra mim pera que essa cara da puta morresse pra ela não pegar não, ela pegou com o W o jogo tá dando bad ali pra cima, hein mas vamos lá, eles tão bem safe da gragas aqui nossa nossa muito bom nice excelente os cara ficaram focando a jana, sendo que jana é um campeão de disengage, então eles fizeram totalmente errado o cara usou ignite na jana, eu ainda tinha que curar e me deixaram free batendo então só lamento tentar bater aqui como eles tão jogando bem safe tentar levar logo isso aqui pra pra eles não poderem ficar só debaixo da torre se eles avançarem a gente tem chance de matar e a gente tem mais chance de ajudar as outras lanes o que você costuma dizer assim ah, eu ganhei minha lane mas o time feedou cara, você tem que arrumar alguma forma de fazer a diferença no seu time não que eu vá conseguir fazer nessa partida aqui mas se você fizer a diferença de carregar todas as lanes ou ajudar todas as lanes aí sim você tem o direito de falar pô, eu ajudei o time todo mas os cara eram muito ruins e não conseguiram fazer meu colhedor a bota de cooldown daqui a pouco essa maninha aqui hum, farm ta de boa ih mano, deu ruim lá pro face tem drag, mas nida ta no red, ta longe se eles ficarem avançados assim dá pra gente lutar muito de boa eles não tem dano ela tem uma picareta só eu tenho o colhedor fechado ela usou o a bombinha dela ali a bombinha não então a trap já para o all-in que não vale a pena eu tomo ali tomo do barda ai dá ruim um barda ta ali esse drag ai é nosso de boa eu to bem forte se eles verem lutar da bom pra gente a nida ainda ta na parte de cima do mapa deixa a nida tankar ali dá esse dano no gragas nossa, nice nossa, tem uma king aqui nossa, lb nossa, lb pega ele vai dustar na gente não nossa que maldito mano nice ainda peguei um redinhozinho aqui de quebra vou puxar aquela ali pegar a experiência dela e vou base peguei sempre uso o que assim pra pegar nos de trás te ajuda a farmar eles então vamos base o jogo ta dando bom todo bom pra gente mas não ta ganho tem queen, queen fica muito forte nossa bota de cooldown vou fazer ou faca ou canhão o canhão mas eu acho que vou fazer faca é mais estilo de jogo mesmo de agressivo de ir pra cima eu gosto muito de ir pra cima com dash ficar perto do cara o canhão você tem a sua passiva do item ali pra bater na torre batendo cara de longe mas eu prefiro a faca ainda tenho clear wave melhor caso os cara comece a colocar pressão então fica aí pra você ou faz faca ou canhão ele vai sair ele vai sair deixa eu pegar isso aqui é só o mapinha que deixa o cara levar o que não pode é entregar um jogo por causa de ward nossa bate ou lucian hummm aquele gregas tape de novo Eu tô focando meio que meu E Pra... Jogou bem, Gragas Meu E pro cooldown do E Porque é muito necessário Na teamfight Vale muito a pena Nice Será que eu pego? Deu bom A gente saiu daqui que não vai dar legal não Vamos sair daqui Se ela vir a gente mata Leblanc não tá com tanta mana Assim não é Cuidado Nice Excelente Hum... Pensei dela voltar aqui no W Ela morria Tá com pouca mana Então ela não tem nada pra me matar Ou ela sai Ou ela me dá um pouco hit Que não irei me matar Ó, como o bot tá puxado O cara tá Safe lá Farmando Puxa aqui Ajuda o time Só que você tá levando a torre Você já tá ajudando o seu time Usa suas skills Pra poder dar a passiva Dos dois auto-ataque De boa Volta a base Nossa Se pega ele matava Fazer a faca mesmo E depois acho que eu vou fazer o gume Vou dar uma olhada aqui primeiro O gume O LW O sedenta Também é aquilo Vai de estilo Do jogo da pessoa Nossa Ela fechou a bota Mas não fechou um item Até agora direito O cara tá muito atrás Meu Deus Aproveitar que eles estão avançando lá Vou lá logo Guardar aqui Será que eles vêm aqui? O problema é que tem um bardo também Então Será que o bardo Nossa Me trolou ele Ah Ele flechou O dash ia voltar Eu ia conseguir matar ele Caralho O cara me trolou Jogou o portal Entrou na brush E foi pro lado O inimigo foi Adminado Nossa Vou lá nesse red Redzinho de graça Quem não quer O cara tava no recal Deixei bastante tempo No recal Dele Pra ele já dar Aquela aberta Da loja Da base Tá ligado Então O cara tá Isso Drag Nossa Drag Nossa Hum Tem um TP aqui atrás Excelente Não Esse stun Não Ah Maldito Tem que dar a volta Que eu gastei meu dash Ali Nossa Eu não tomo esse stun Será que essa gente Vai dar mole de novo Não Pegou Mesmo no No stun Da Jinx Dá pra você bater Eu virei no bardo Porque ele é um alvo Mais fraco Nossa Vem de novo Nossa Nossa Nice DG jana Ó Conforme eu tô focando O meu air Seu dash Fica muito rápido Então Que quando você Dá um hit Você diminui O cooldown Então Nossa Não tinha o que fazer Eu ia morrer Ou era eu Ou era ela Meu dash Tava no cooldown Ainda Então Tá de boa Tinha um alarde Aqui Não sei se A jana Tirou Aquela hora É Deu mole Nossa Pegou O cara Não tá entendendo O cara Não sabe Que eu tô forte O cara Vem assim Pra quê A base Solado lá em cima Vou fazer aqui Então Como o jogo tá fácil Fazer o gumi logo Trocar aqui A lente azul Vamos no mid Ah jana chegou Nice Ó o clear wave da faca Viu A diferença que faz Se alguém Tancasse a torre ali Eu ia De boa Nossa Não deu pra dar o dash Pegou Levar isso aqui Os caras tão muito fracos Pra defender Isso é o clone Ali no início Eu não tinha visto Ela vindo Por trás Então eu tomei Um dano de graça Podia ter saído Depois que eu tomei O dano Eu usei o dash Só vou sair de perto Tomar cuidado aqui Você pode tirar As wards Rápido Assim Com a sua passiva Tomar cuidado aqui Eles vão querer Vim pra cima Que o Echo Tá sem vida Quero um posicionamento Bom aqui Pra eu lutar Só que tô com medo Do Gragas Lutar em mim também Então Nidale tá levando Top Tá de boa Nossa Quase que eu mato ele Nossa Quase que eu mato ele Cuidar aqui Cuidar aqui Que se não Eu morro Não peguei o head Mas tá bom Deu nem tempo Deu nem tempo Deu nem tempo de usar Corada Deu uma travada Deu uma lagada Por isso que eu não consigo usar nada Quase que ele mata O problema O problema é que tá sendo a Leblank Que ela tá forte Mas acho que vai ser de boa Fazer uma mau morte Só por causa dela Como eu já tô Eu tô muito forte Então Dano eu já tenho Consigo solar qualquer um A Stank que demora Mais lógico Depois disso Eu acho que vou fazer uma LW Pra poder bater no Gragas Que tô dando pouco dano nele O resto dá pra bater de boa Quando essa Leblank Venha me dar uma 1 Com o QR dela Vai dar pra eu trocar Bem com ela Porque eu vou tacar Com a passiva da mau morte Então Vai ser de boa Quando ela vier Achando que Tá abafando Vai ver o dano Que ela vai tomar Vamos pegar isso aqui Drag é nosso Quinto ali Tem que fazer isso aqui A gente faz De boa Nossa Nossa Isso não vai dar muito legal Problema é vir a Leblank Aqui por trás Morreu Ai De cara na parede Nice Nice lança Você já tá morto Filhão Tem pra onde você ir não Isso aqui é nosso De cara na parede Ele feiosamente Mas Acontece Quem nunca Usa bastante Suas skills aqui O ataque Pra ir resetando O cooldown delas E pra ativar Só a passiva Dos dois Alto ataque De boa Nossa Fiquei cego Perigoso Nice Cara Eu tô com muito gold Só que a gente tá de barão E o pessoal tá puxando Então vamos Continuar aqui Nossa Cara A Gragas salvou o cara Nossa Viu Consegui tankar A Leblank Mas acabei morrendo No Gragas A mal morte Destacou No dano Da Leblank E o Gragas Me matou Mas tá de boa Isso eu fiz Não fiz tank Então Pra ele tá de boa Nice Mataram Depois aqui Eu faria A LW Ou até Uma acidenta Por causa do regen Nice Agora é só levar O Zinib Deu ruim Deve ter usado mais lá pra frente Nice Ih, mano O cara vai ficar perdido Será que eu consigo chegar lá? Não, eu vou morrer Nossa, filho Nossa, eu dei o hit No clone, mano Não consegui matar ali Na passiva do W Do E, aliás Como ela resetou Ó, levaram o top Então eu só vou puxar Essa wave aqui E vou bot Nossa, deu ruim pra mim Hum, deu ruim Se eu troco ele com o E Com o Q normal Eu matava Mas o problema É que eu ia morrer Eu tentei sair vivo Era pra ter ido bot logo Tentei puxar aquela ali Pra eles tentarem defender O super minion Dois minutos o drag Ele não vai ter objetivo Só esperar Mas eu vacilei 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 bonito ali Tentar acabar logo com o jogo Fazer logo Focar logo o objetivo Dá pra gente ir bot Levar bot Barão Se eles ficarem lá defendendo Vai dar o tempo do barão, né Então a gente vai barão Fiz nem tomadão Dessa aqui, hein Nice, acho que vai ser GG agora Matar todo mundo É só puxar que dá GG E o LeBlanc tá dormindo LeBlanc não segura isso, não O tamanho dos caras nascerem Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado da partida Se vocês gostaram Deixa aquele like aí Pra ajudar o canal Dar maior força pro canal Se você é novo aí Tá vendo Acompanhando o canal pela primeira vez Se inscreve aí Pra ficar sabendo Sempre que eu posto vídeo De dois em dois dias Eu posto vídeo Praticamente sempre tem vídeo Então é isso aí Tamo junto Falou e é nóis Tchau 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 Tchau